Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente veio trazer polêmica Porque é o seguinte, a gente conhece a treta que existe entre os camp player e os insta player Pra quem não sabe a gente vai explicar aqui, o camp player é aquele jogador que joga campeonato, que joga diário Que joga o que? Aquelas paradas de campeonato, tá ligado? Tem que saber cal, tem que saber posicionar no mapa e tudo mais E normalmente os insta player é aquele cara da clipadinha do insta, certo belga? Ele vem aqui e faz aquela movimentação, família, que o cara dá 364 vezes assim E depois sobe o capa, joga baixando, faz a clipadinha do insta e um acaba zoando o outro O insta player chega pro camp player e fala Ah meu grupo capa, quem você joga seus campeonatos não tira a arma na mão Só fica com a 12 bala na mão aí, movimentação travada só o peito Eita Aí chega o camp player pro insta player e fala E você só mata a boot aí, pega aqueles caras que nem clica Sobe pro capa no cara, faz o joga baixando no satisfatório aí Demora 10 anos pra uma clipadinha e botar no insta E os caras ficam se farpando aqui Então hoje a gente vai tirar a prova dos 9 Chamamos um insta player pra jogar um x1 contra um camp player E ver quem vai se dar melhor nessa parada aí, belga do cabo Exatamente, mano Vamos ver o que vai dar Geral gosta de saber, geral gosta de treta E os caras já não é muito amigo assim Os caras vão querer arrebentar um ao outro, tá ligado? Não, os caras não é que não é amigo não, belga Os caras jogam junto Os caras é tranquilos assim Então deixa o like aí se vocês curtiram essa ideia E querem mais vídeos como esse E deixa no comentário aí que tipo de vídeo você quer aqui no canal Se inscreve também que a gente posta free fire todo dia E a gente chamou, mano, o hamster, né, certo? O hamster, que é o camp player Vamos mostrar pra rapaziada aqui Contra o Kaique, o nick dele tá diferente aí Que é o insta player, família Vamos ver aí no que vai dar esse negócio Então vamos lá, rapaziada Tamo aqui na salinha aberta Tá o Kaique aí, famoso insta player Contra o hamster, que é o camp player, família Vamos ver, vamos ver Já dá pra ver quem o cara vê Esse aí é o camp player, é o hamster Esse outro aqui tá com o nome da patroa Sei lá que nome que ele tá Mas aí embaixo, ó, na guilda dele Tá escrito o Instagram dele aí, Kaique É, sim, que é o Kaique E esse aí é o hamster, que é o camp player Ó, o insta player já vem movimentando tudo Eita Já faz um gelzinho abaixando daquele jeito Tomou uma lapadada Eita O camp player já fez a boa, rapaziada Já fez a boa Primeiro deu uma lapadada Queria ter telado aí O camp player hamster já lançou o primeiro Já puxou uma topicinha, né, Belga? Olha, outro já vai continuar de desertezinha Que não tem dinheiro Ah, não É, não, porque eu vou comprar uma fama, parceira Comprou uma fama Ó, família, comenta aí pra nós Tá na moda usar famas? Que eu não sabia dessa moda aí, não Ó, comprou uma vector Ah, comprou uma vector E as regras, família A gente falou que não vale fechar no gelo Não vale granada Não vale a WM O resto tá valendo tudo, velho Tá valendo tudo, tá valendo tudo Ó, vamos ver o que vai dar agora Caiqueira Os caras tem uma movimentação boa E deu pra ver que o hamster é capudo, família Ó Abre o pixel Eita Tô subindo gel abaixando, ó É, o gel abaixando ali foi meio travado, né Se patar um pouco O que eu queria falar também É que o camp player Como joga campeonato Ei, tem o insta player Ó, gelzinho Vapo, vapo, né, Belga? Tem uma lagadinha Mas o gelzinho do cara Nossa, errou o gel Errou o gel Tá maluco O insta player passou o caminhão, família É, e outra coisa que eu queria falar Que o camp player já tá acostumado A lidar com pressão Tem que jogar campeonato Joga final Joga isso, joga aquilo Normalmente o insta player Como só faz a limpadinha É tudo editado Errou Vá lá Toma Faz de novo, né, Belga? Eu falo que o insta player Assim, família Tentou subir o capa Quando acertou Faz o gel abaixando Pra quando acertar o capa Já faz o gel abaixando O cara é pro player É, então Mas eu tô falando Que o insta player Não lida com a pressão Tá ligado? Isso que eu quero dizer, entendeu? É, sim Você concorda com isso? Deixa eu ir lá pra todo mundo aí Vambora, Belga Você concorda com isso? Que não lida tão bem com a pressão Ah, depende, né Porque às vezes Um insta player Pode ser camp player também, né Não, sim Mas esse insta player aí Se não for camp player Não lida com a pressão Tá ligado? É, isso sim Mas aí Outra coisa que a gente tem Pra discutir, família Vocês podem comentar O que vocês acham O cara tá de Thompson Tá de Desert Thompson E tá só tentando Ó, ele tá pulando Pra tentar ver Onde o outro tá Tá ligado, Belga? Ele quer puxar uma informação, né Ele quer puxar uma informação, ó O hamster já tá tranquilo ali Só esperando, ó Tá vendo? O insta player vai na movimentação insana O camp player tá lá paradinho Só esperando, né, Belga? Mais uma estreifada, assim, eu acho Mais uma estreifada Sim, vamos ver Mas eu queria falar aqui Que o camp player Às vezes, tipo Dá uma jogadinha de insta player, né, família? Sim, sim Faz aquele gelzinho abaixando É, sim Pro camp player ser um insta player Eu acho que é mais fácil Do que o insta player De virar um camp player, você não acha? É, eu acho que sim Eita, o gelzinho abaixando Tá bom, só que tá alagado, parece, velho Tá demorando a sair, ó Vamos ver Já vem hamster aí Encostou Tá querendo vir pra cima Até estima o trem Ó, ó, uma movimentação tranquila Eita Eita, entendeu o capa, velho? Tô falando, mano A movimentação do cara é tranquila, assim Não fica de muita fílula Mas arrebenta no capa Mano, demorou muito Foi querer fazer o gelzinho abaixando Aí o insta player Não aguentou, família Não aguentou Até soltar o gelzinho abaixando Já tava morto Errou o Rude, tropa Errou o Rude, velho Errou o Rude, são, errou o Rude São, ó, dois a um Vamos ver Pra quem que você acha que ganha, velho? Ah, eu não sei Eu acho que tá Tá bem equilibrado, né? Tá, porém, tá equilibrado ainda, né, velho? Não tem como saber Quem que vai ganhar ainda nessa parada Mas pra frente não vai saber, velho É, se tiver, assim, ó Mais uns quatro rounds Eu já dou meu palpite, assim Hamster já vem na movimentação Faz o gelzinho pra não dar o pixel Kaique também, ó Kaiqueira aí também tá tranquilo Deu uma estreifada agora, ó Agora eu quero não ver a movimentação, não Na verdade tá vindo sim Pensei que não tava vindo mais Tá vindo a movimentação Ó, já encontrou Já tentou subir, ó Ó, ó, já Ele já tentou fazer aquela jogadinha bonita Aquele capo que você encaixa E depois você tá com o gel Gelzinho abaixando, ó Enquanto vamos ver, mano O Rude, você tá pegando uma desertezinha Imagina você dar um lapadão de desert, velho Já vem fazendo aquele gelzinho abaixando Tranquilo O outro dá uma recuada Ele quer desert, ele quer desert Eu quero ver combate, família Eu quero ver o combate, velho Eu quero ver, mano O instaplayer puxa desert Normalmente os instaplay puxam desert Você não acha que não lá Eita Eita, arrebentou Tá com o gel Deixou só o pau da rabinha Eita, agora o campplayer vai pra cima Vai engolir, vai engolir Leão Eita, puxou Instaplayer não se fechou Não se fechou, tá tranquilo Não pode se fechar Não pode se fechar Tentou subir o capo A gelzinha abaixando Mano, só de... Só de aloque já recuperou bastante a vida do instaplayer, velho Sim, sim, sim Eita, travou, será? Eita Eita, caiu a net Travou o jogo do campplayer Eita O outro vai matar Ah, eita Oxi, parou O outro não quis matar não, família Não quis Oh, na moral, cara Os caras, os caras tem... É... Eita Cumplicidade, família Cumplicidade É, mas aí ele viu que tá andando Já começou a atirar, né, Belga Não é o que eu ia falar Que essa partida aí A gente não falou pros caras Matava ali num código, família Às vezes ele ficava sabendo que tava no código E ia fingir que nem tinha visto Que tinha caído a internet Exato Eita, deu três capas E não tinha nem visto Quem tava no código Os caras não tão sabendo Mas ele viu que os caras jogam limpo, né, Belga Jogatina limpa E mesmo se matasse, não seria sujo, né Que nem que as vezes ele não sabe Eita Tomou capa agora O instaplay já deu capa O instaplay já tá com a vida maior, hein Vamos ver, vamos ver Ó, o instaplay vai pra cima já Tá com o gel Eita E arrebenta, vilão Disputado 2x2 Porteira foi aberta Instaplayer Campplayer Vamos ver o que vai dar Quem fizer sete primeiro Leva pra casa Vamos ver Tá 2x2, parceiro Eita Só peito Tá aí, os dois tá de tom pulseira, velho Pensei que a rapazada tava curtindo uma Vector Mas os caras tão mais seguros na tom pulseira ainda, pelo visto É, a Vector eu não sei Já vem aí, ó Campplayer já puxa aquela desertezinha Essa desertezinha é malvada, hein Quer pegar aquela... Ai, o lapadão Ai, o meu Deus Eu vou estar com o gelzinho abaixando E vai pro família Tá maluco Pensei que era coisa de instaplay Isso aí o cara tá representando, troca O campplayer também arrebenta Deu só aquele lapadão de desertezinha Tá maluco Fiquei até com dor de cabeça depois, né Nossa, joga Tá com até o bandeirão Pra dar aquela farpada agora Ó, o cara quer fazer aquela clipadinha Pra botar no insta também, né, tropa Já vai junto aí O hamster vai pra cima Eita Meu amigo Amigo do céu O instaplayer fez a bolinha, velho Nossa, arrebentou o capa Arrebentou Mano, arrebentou Pena que não matou, velho Se matasse com aquele gelzinho abaixando Já podia botar no insta, hein, sabe, velho Já podia fazer aquela clipadinha pro insta Só o vermelho, só o vermelho Já faz aquele gelzinho abaixando Tranquilo Ó, o cara tá na bala, tropa O cara quer dar aquele satisfatório, família O satisfatório do cara, velho Vamos ver o que que vai rolar agora Que eu tô achando que o instaplayer lá vai essa, hein, velho Depois dessa dosada aí, né Já até desestabilizou o outro, né, velho Mano, desertezinha com 12, velho Isso aí é kitzinho de instaplay, tropa Vamos ver, vamos ver Ó, quer encostar o cano Vai pra cima Vai pra cima Vai pra lá Girou pro lado Girou pro outro Encostou Puxou a 12 Tem todo... Eita Aí tá o problema, tropa No instagram Essa jogatinha foi um capa satisfatório Já abaixando Agora, na realidade, nem sempre acontece, né, pega Nem sempre, né O capítulo tá amassando, né, velho Tá maluco 4 a 2, velho Ó, só comprou a 12 Só comprou a 12, pega 12 com o desert Vem, pá Tá do gelzinho abaixando Tranquilo, roda aquele kit de reparo Girou Fez a movimentação forçada 360 Tem todo gel abaixando, mano Não foi, não foi O gel dele é rápido, mas parece que tá meio lagado Se não achou, não pega Tá lagando, acho que o jogo Ou a... Ou a sua voz Eita Cê viu? O gelzinho do cara rapidinho Enquanto tomou a 12 Ó, o gelzinho do cara é rápido, hein O gelzinho tá na... Ai, pensei que ia dar agora, filha Não, é porque tá muito longe, velho Essa 12 tem que tá mais perto Agora o camp player já vai, ó Leão Estourar Sentou o dedo Fez o gelzinho abaixado Aí, tá só o pau da rabica, velho Só o pau da rabica Vai, passeio Agora o... O camp player tem que ruxar, mano Vamos ver, vamos ver Tá deixando... É, ó Agora tá o gel na cara Tranquilo, puxou a 12 Quero dar o satisfatório Ai, papai Eita Os dois sabem fazer, família Os dois sabem fazer É, então Os caras é ligeiro Os caras é ligeiro, mano Vem da movimentação Vapo Tá esperando, ó Deu um lapadão no peito Não quis nem saber, família Sim, sim A restapleta não pode punir Se tá clipadinha, não, troca Não, não Se tem peito, não vai É só capa É só quando é só capa, velho Eita Tá dando aquela escondidinha agora Tá dando aquela reparadinha Os dois Agora vai pro combate, ó Os dois com a vida cheia Vai pro combate Hamsters dada Puxou Tentou Não foi Ó, o Instaplay não tá mais Estão movendo tudo, né É, Instaplay agora Tá querendo rajar o peito mesmo, velho Tá querendo rajar o peito Acho que a gente não liga De rajar peito mais não, família Sim, sim Eita Vem hamster aí Camp player Vai pra cima Movimento tudo Girou Voltou Puxou a 12 Ih, mano Atira, família Tem que ser aí Jogo de comadre, velho Eita Novamente ali, ó Você viu? Jogatina pra trás, assim Vem, movimento tudo Nossa, deu o peito Deu dois peitos Agora vai encostar o câmbio Aí, pronto Mano, é isso aí, ó Não tem O bagulho não é só capa Se não foi dar a volta de novo Sentou o dedo Matou o vapo É, normalmente é porque o Instaplay é real, né, velho Não tem como discutir O Instaplay faz as clipadinhas Nem sempre são jogadores profissionais Nem sempre são jogadores que jogam tão bem assim, certo? Vocês recordam? Não, tem que jogar bem Pra fazer a clipadinha Sim Mano, é Contra ele joga Às vezes não é o melhor cara Agora o camp play, velho É só jogador profissional Tá no campeonato lá Só jogador profissional Vai ficar assim Por dentro da capa Se dá pra matar no peito Se dá pra matar no pé Mata no pé Mata do jeito que estiver, tá ligado? Sim, mas acho que cada um tem seu valor também Porque, querendo não Geral gosta de ver uma clipadinha Só que o satisfatório É gostosinho, né? Aquela musiquinha assim, tá lendo? Que encaixa com a clipada É gostosinho Geral curte também Então é isso aí Cada um tem seu valor aí Se estamos aqui pra Falar que uma é melhor Que a outra é pior Sim, sim Se você gosta de ser Instaplayer aí Show de bola Faz sua clipadinha aí Se é satisfatório já baixando Se é camp player Gosta de amassar Levar os títulos aí também Show de bola Show, show O geral tem sua importância no cenário E tudo mais Já vem aí Eita, agora Agora o Instaplay É tão dedo Instaplay de verdade Quando É porque o cara quer ganhar o X1 também, né? Obviamente Mas vai lá Se dá um peito, velho Já até para E para de gravar Faz o corte É só capa, né? Alguém sai que esrajar o peito E vapo Olha o hamster Ai, papai Que é isso? O cara, mano Só aquele capinha de lado transversal Jó abaixando Vapo, vapo Eu queria ver só Só um lapadão Jó abaixando agora, velho Só um lapadão Jó abaixando Eu queria ver de dovinho M10 Eu não vi ainda O lapadão que mata Ai, eu puxou a carapina Eita, a carapina tá forte, hein, família É, então Ainda falou que puxou a carapina Então pode a carapina Ai, ó Agora abriu demais o pixel Ai, abriu demais Nossa, quase que o cara pega, hein? Tranquilo Vai para cima Girou para um lado Vai jogando gel na cara Para não abrir o pixel Faz a boa dele Gelzinho de pele Não quer nem saber Eita, tropa Que é isso, meu irmão? Não deu, não deu, não deu O cara deu só um lapadão Jó abaixando, tropa Mereceu demais Hamsterzera Camp player Amassou Vai vacuadinho Para casa Comenta aí Mais tipos de x1 Que vocês querem que a gente faça aqui Tal jogador Contra tal jogador É, nós estamos juntos Até o próximo vídeo